A cooperativa Bontsch, composta por oito profissionais e 12 estagiárias, está a produzir roupa e acessórios utilizando o pano de pente que as próprias confeccionam, para quebrar o mito na Guiné-Bissau de que quem deve fazê-lo é apenas o homem e a mulher que trabalha o pano morre. Não é verdade, já fazemos pano, quantas mulheres já fazem esse trabalho, então quebramos o mito. Fizeram essa barreira porque são os homens que fazem o pano. Se as mulheres vão fazer o pano, quem é que vai comprar o pano do homem? Então, é uma barreira para as mulheres poderem continuar a comprar o trabalho do homem. Não é fazer concorrência ao homem, mas sim fazer o pano para mostrar que também a mulher pode fazer o pano. Porque aqui os homens é que fazem o pano, mas na nossa costa, todos os países africanos, como Togo e até a Ásia também, o Timor-Leste, são as mulheres, são o trabalho das mulheres. O grupo, enquadrado pela Igreja Católica, ocupa uma vasta área no bairro de São Paulo, nos arredores de Bissau, contando com uma escola, um lugar de culto, uma loja e um atelier, onde 20 mulheres aprendem corte e costura. O espaço ainda alberga cerca de 30 meninas, que aí se deslocam de segunda à sexta-feira, durante as férias escolares, para aprender a fazer o crochê. A cooperativa Bonde surgiu em 2018, com a finalidade de poder apoiar as mulheres, sobretudo aqui formamos muitas mulheres desde 1994 até aqui. Então muitas pessoas saem daqui e ficam sem máquina, sem poder continuar a fazer aquilo que aprenderam aqui, que é para poderem ganhar o seu pão de cada dia. Então resolvemos organizar e decidimos criar uma cooperativa Bonde com 8 mulheres, para poderem também trabalhar e ganhar o seu pão e ajudar os outros, porque aqui também funciona como escola. Para já, a cooperativa vende toda a produção numa pequena loja, que já foi visitada, entre outros, por assessores do presidente de Portugal, aquando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Bissau, em maio do ano passado. Mas o sonho é ter um espaço no centro da capital e, enquanto isso não acontece, os produtos são vendidos em feiras e exposições. Obrigada. 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 Obrigada.